A CIDADE NO BRASIL 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 Fui Castro consagrou-se como biógrafo de grandes personalidades públicas. Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. Música Desde os 5 anos de idade eu tinha decidido que eu seria jornalista. Eu aprendi a ler lendo jornais, o Correio da Manhã, o Jornal, a Última Hora, aprendi a ler lendo esses jornais. E desde o começo descobri que aquele universo do jornal era o que me interessava. O jornal tratava dos assuntos que eu gostava. E essa coisa da notícia, da informação, isso sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu sempre gostei de aprender, de aprender palavras novas, de ficar sabendo das coisas. E o jornal é o veículo ideal para isso. Pelo menos era, no tempo da imprensa escrita. Então eu decidi rapidamente que eu queria ser jornalista. Nunca pensei em outra coisa. Nunca me veio à cabeça, sabe, ser cientista, astronauta, padre, militar, engenheiro, nada. Sempre quis ser jornalista. Não é que eu tenha também trabalhado em função disso. Mas, na verdade, o que me fascinava era a palavra, quer dizer, o mundo da palavra. No caso era a palavra do jornal. Mas rapidamente eu descobri os livros também. Então eu me tornei um leitor furibundo, a partir dos 5, 6 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu já tinha tanto livro que meu pai mandou fazer uma estante para mim. E eu já escrevia muita coisa, né, quer dizer, eu ia ver um filme e voltava para cá e escrevia uma crítica do filme. Para mim mesmo, viu. Vi um jogo de futebol, escrevia comentários sobre aquele jogo. Eu fui ao Maracanã pela primeira vez com 10 anos, com meu pai, ver Flamengo e Botafogo. No Rio eu fiz contato com algumas pessoas que eu admirava e que me receberam muito bem. Eu tinha 16, 17 anos, os jornalistas que eu admirava. Eu, a cara de pau, telefonava para o jornal, eles me atendiam e eu falava qualquer coisa. E os caras me recebiam muito bem. E alguns até me chamavam à casa deles. De repente, quando eu tinha acabado de fazer 19 anos, eu ia entrar para o primeiro ano da faculdade de ciências sociais, quando o José Lino Grunewaldi, que era um editorialista do Correio da Manhã e editor do segundo caderno do Correio, me perguntou se eu queria trabalhar como repórter no Correio da Manhã. Ele disse, é só isso que eu quero, pô. Então ele me levou lá no dia seguinte, me apresentou o redator-chefe, como se chamava na época, e eu já saí dali trabalhando. Eu era para ter nascido na Lapa, porque meus pais moravam na Lapa, tinham uma pensão de refeições diurnas na Lapa, de 1940 até 1947, mais ou menos. Aí eu acho que o negócio não devia estar muito bem. Ele devia estar precisando mudar, pelo menos, de negócio. Um amigo dele ofereceu uma oportunidade de um trabalho para ele em Caratinga, em Minas Gerais, cidade que ele não conhecia, ele nunca tinha ido. E ele foi com a minha mãe e eu devo ter ido junto, porque eu nasci em fevereiro de 1948, então eu provavelmente fui concebido na Lapa. O Rio era não só o centro da nossa vida, já desde então, naquela época, como o centro do Brasil, na verdade. Então o Rio nunca foi deixado para trás, na verdade. Sempre vindo aqui, passando longas temporadas, temporadas de meses, muitas vezes. A minha recordação de infância, tanto se dá lá em Caratinga, como também na Rua do Catete, na Rua Barão do Flamengo, lá do Machado, no Senador Vergueiro. O Rio está dentro de mim, sempre esteve dentro de mim o tempo inteiro, como o Minas Gerais sempre esteve dentro do Guimarães Rosa, entendeu? Ou Nova Iorque, dentro do Paul Auster, ou seja, os escritores se identificam com certas cidades e não conseguem funcionar muito bem longe delas. Claro que funcionam bem longe delas, mas é que as cidades é que não os abandonam. Eu morei 19 anos fora do Rio, em adulto. Eu morei 3 anos em Portugal e 16 anos em São Paulo. Nesses 19 anos eu nunca deixei de ler um Jornal do Rio. Mesmo que com um dia de atraso lá em Lisboa, mas sempre li os Jornais do Rio todos os dias. Comecei a trabalhar em março de 67, até, já era ditadura evidentemente, mas até dezembro de 68, ou até o ato 5, não houve problema nenhum. Você podia escrever basicamente o que você quisesse em qualquer lugar. Para você ter uma ideia, quem assumiu o segundo caderno do Correio da Manhã, no decorrer daquele período, foi o Paulo Francis. Então o Francis foi meu editor durante mais de um ano, e o Francis é absolutamente liberal como editor, deixa você escrever o que você quiser. Então nós fazíamos matérias de piada sobre os militares, sobre a ditadura. Quer dizer, esse espírito que depois ressuscitaria do Pasquim, de uma maneira mais concentrada, já existia na imprensa. Então a gente fazia na primeira parte do Caderno Correio da Manhã, várias matérias já no espírito de Pasquim, já de gozação à ditadura. Numa época em que isso era possível, durante todo o ano de 68. Mas chegou o dia 13 de dezembro de 68, houve o ato 5, aí fechou tudo, censura, prisões de jornalista, o Paulo Francis foi preso, foi demitido do Correio da Manhã, inclusive por isso. Eu também entrei numa lista negra do Correio da Manhã de não poder mais escrever. Também andei sendo procurado, já tinha sido preso numa passeata no ano anterior, de 67, e aí a vida bem se complicou para muita gente. Eu só voltei para o Correio da Manhã um ano depois, no final de 69, quando a Neomar Munir Sodré Bittancur arrendou o jornal para os irmãos Alencar, chamados na época dos irmãos Bobagem, porque tinha aquela novela Irmãos Coragem. E aí eu voltei para o Correio da Manhã. Mas a outra revista que eu trabalhava com o Paulo Francis, que foi a revista do Dynas, por causa da prisão dele, também foi fechada, porque não se imaginava que uma revista que circulava para os associados do cartão de crédito Dynas fosse dirigida por um homem procurado pela ditadura, quer dizer, um preso político, coisa parecida. Eu fiquei no Correio da Manhã há algum tempo, 69, 70, aí eu fui dirigir uma revista chamada Fair Play, que era a primeira revista masculina que existia no Brasil. e a ditadura também atacou a revista Fair Play, obrigando que ela fosse vendida, envelopada, o que já era uma coisa horrível, como não apenas isso, como um envelope tinha que ter uma cor chapada na frente e no verso, de modo que você não podia ver o que estava impresso embaixo, só podia aparecer no máximo o logotipo. Quer dizer, nenhuma revista do gênero sobrevive dentro dessas condições. Então essa revista também fechou. Quando a Fair Play foi fechada, voltei para a Manhã já como redator e fiquei durante três anos até ir para Portugal para dirigir as seleções do Reader's Digest. Isso foi no final do ano de 72. Eu não tinha nada contra mim, quer dizer, não havia nenhum problema político naquela época contra mim. Eu estava até tranquilo. Eu estava angustiado e amargurado, como todo mundo estava no Brasil. Você estava no apogeu do governo Médici, que era uma coisa muito desagradável. Os jornalistas sabiam tudo o que estava acontecendo. Quer dizer, havia uma censura brava naquela época, não se sabia das mortes, dos tiroteios, das execuções pelas costas, das torturas. Isso não saía de lugar nenhum, mas nós jornalistas sabíamos de tudo. E era um período muito triste você viver no Brasil. Tão triste que de repente me deu na telha de aceitar um convite para ir trabalhar em Portugal, que também vivia numa ditadura, só para poder mudar de áreas. E eu fiz isso. Peguei minha mulher, peguei minha filha, na época eu fui para Lisboa dirigir a seleção em 73. Quando, de repente, em abril de 74, cai a ditadura portuguesa, 48 anos depois. O próprio fato de você morar num país subitamente dominado pela esquerda, como no caso Portugal, que quem tomou o poder foi o centro-direita, mas começou a haver um alinhamento pela esquerda progressivo, que passou durante quase um ano na mão do partidão, com Vasco Gonçalves, o primeiro-ministro, Zé Saramago, como censor, etc. E foi se encaminhando cada vez mais para a extrema-esquerda, até que foi derrubado aquela coisa toda e entrou-se num regime mais socialista, mais social-democrata, como vigora até hoje. Eu fiquei em Portugal três anos, voltei porque eu quis voltar. As seleções eram um grande sucesso lá em Portugal. Fui trabalhar no João do Brasil para fundar a revista Domingo João do Brasil. Fiquei no João do Brasil uns dois anos, aí saí, fiquei mais algum tempo com o Frila, aí no final de 78, começo de 79, fui trabalhar em São Paulo, fui ser editor de cultura da Isto É, de onde saí rapidamente e fui para a Playboy, onde fiquei três anos. E foi realmente uma grande experiência profissional para mim. As entrevistas da Playboy, a Americana, eram já as melhores entrevistas do mundo na época, da imprensa mundial. Entrevista feita com grande capricho, com grande preparação por parte do entrevistador e pautas enormes, de 5 mil perguntas para serem aplicadas durante dias. Quer dizer, o entrevistador praticamente se muda para a casa do entrevistado, fica lá com ele horas, volta no dia seguinte. Quer dizer, o entrevistado também tem que estar liberado, tem que estar completamente a fim. Mas o resultado final era sempre muito bom. Esses procedimentos não eram muito adotados aqui na Playboy brasileira. Eu comecei a... eu li os manuais da Playboy americana e vi adotar isso aqui e vi que dava certo. Então, algumas entrevistas realmente foram marcantes e tudo mais. Ontem mesmo me ligou o doutor César Naum, que é um andrologista de Niterói, me falando de uma entrevista que nós fizemos há 28 anos, em 1982. Até hoje, ele recebe clientes com a Playboy debaixo do braço que vão lá procurá-lo. Diz que mudou a vida dele. Aquela entrevista dividiu a vida dele. Outras pessoas também já me disseram isso. Mas era só uma questão de você se preparar. Você já ia sabendo quase tudo sobre o seu entrevistado. Você tem que fazer um trabalho de sapa, digamos assim, antes. Você tem que aprender tudo o que é possível sobre ele. Para que qualquer coisa que ele diga, você... Ou saber que ele não está dizendo tudo, não está dizendo o que interessa. Ou ele está querendo escapar por aqui ou por ali. Ou até mesmo para você explorar melhor certas facetas do entrevistado. Isso significa você fazer uma grande pesquisa sobre ele, uma investigação sobre ele. Conversar com outras pessoas sobre ele, antes de finalmente se sentar e falar com ele. Isso me foi muito útil no meu trabalho com os livros, com as biografias. Porque eu vou biografar o Nelson Rodrigues e descubro que você foi muito amigo do Nelson em 1970. Vamos supor, entendeu? O Nelson já morreu. Estou biografando o Nelson. Vou conversar com você porque você foi amigo dele. Então, qual é a minha obrigação? Antes de falar com você. Aprender tudo sobre você. Para você me falar dele, mas eu tenho que saber tudo sobre você primeiro, entendeu? Isso no caso das biografias para livros, das entrevistas para as biografias. Então, essa coisa da bossa nova, o que aconteceu foi que minha mãe gostava muito do Dick Farney, Lúcio Alves, Sinatra, Doris Deigues, os cantores populares de voz mais macia. Então, eu cresci ouvindo muito esse tipo de cantor. Quando eu ouvi a bossa nova pela primeira vez no rádio, eu devia ter 11 anos, foi no ano de 59, eu ouvi aquilo e disse, é isso aí. É isso aí que eu gosto. E, com isso, passei a comprar os discos, me interessei, claro, João Gilberto, Tom Jobim. E a bossa nova acabou se tornando a música da minha geração e a minha música também. O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Uma história que eu sempre quis ler, essa história nunca tinha sido contada antes, você já tinha na época, vai ler o seu bossa nova, mas era um estudo meio acadêmico, uma coisa meio formal e formalista demais, sem nenhuma base na realidade, sem nenhuma coisa concreta, só altas elocubrações. Isso não me interessava, eu queria saber como é que tinha sido realmente, quem eram aquelas pessoas, ou aquelas pessoinhas de 15, 16, 18 anos, que tinham feito a bossa nova, que geração era aquela em meados dos anos 50 que tinha transformado a música do Brasil e do mundo até depois. E oferecia esse projeto para a Companhia das Letras, eu já era amigo do Luiz Schwartz na época, ele aceitou imediatamente, já comecei a trabalhar direto, dois anos depois saiu o livro, no final de 90 saiu o livro, que foi um grande sucesso inicial e está aí até hoje, já saiu em inglês, em japonês, em italiano, alemão, espanhol e algumas outras línguas. O biógrafo, o historiador não trabalha com ficção, se você quer fazer ficção, faz, ficção é outra coisa. Agora, se você está fazendo biografia, está fazendo livro de reconstrução histórica, não há possibilidade de você sonhar em você inventar uma coisa para completar uma informação, uma coisa parecida, ou imaginar como é que foi o que estava se passando dentro da cabeça do personagem, não há possibilidade, ou você tem informação ou você não tem, e se não tiver, não escreve. Se o sujeito passar por uma porta, no livro meu, alguém veio passar por essa porta e me contou e eu tenho certeza disso. Agora, eu não preciso inventar que o cara cruzou as pernas e, enquanto acendeu o cigarro, enquanto pensava na morte da bezerra, entendeu? Isso eu não escrevo. Eu deixei, eu tenho um livro aí, uma biografia da Maria Callas, que saiu há alguns anos, pela minha própria editora, que começa com a seguinte frase, o avô da Maria Callas estava sentado no centro de uma praça ensolarada, em uma cidadezinha do interior da Grécia, ao meio-dia, debaixo do maior sol, totalmente sozinho, no meio da praça, cantarolando para si mesmo a canção tal. Eu li aquilo e fechei, mas não é possível. O biógrafo não tem como ter ouvido o que é que o avô da Maria Callas estava cantarolando em 1850, sozinho, no centro da praça da Grécia, entendeu? Isso não é biografia, isso é ficção. Então, fechei o livro. Então, a biografia é uma coisa muito séria para fazer, não também não aceito que se chame biografia de livro-reportagem, não é livro-reportagem. Você não faz biografia sendo apenas um bom repórter, você precisa de muito mais do que ser repórter, fazer uma boa biografia. Você tem que saber história para burro, você tem que, ou se você não conhece, você tem que passar a conhecer todas as facetas que cercam a vida do seu biografado. Se o biografado for alcoólatra, por exemplo, você tem que passar a entender de alcoolismo, se ele for esquizofrênico, você tem que passar a entender de esquizofrenia, se ele for teatrólogo, jogador de futebol, ou cantor, você tem que dominar todo o panorama da especialidade dele naquela época e em outras épocas também. Enfim, é uma coisa muito trabalhosa. O Nelson eu aprendi a ler, lendo o Nelson, a coluna do Nelson na última hora. Minha mãe lendo, leu para mim e daí a pouco eu próprio estava lendo, na última hora. a vida como ela é, quando eu tinha quatro anos e meio, mais ou menos. Eu passei a vida inteira lendo o Nelson Rodrigues, no jornal, na revista, depois em livros, e aí, finalmente, quando eu tive idade, passei a ver as peças dele no teatro. E, ao mesmo tempo, era amigo de pessoas que eram amigas do Nelson. Então, eu cansei de conviver com o Nelson na mesma sala, na casa do Zalino Grunewaldi, em Copacabana. Então, é um personagem que veio comigo esses anos todos e eu tinha muita curiosidade de ver como tinha sido a vida dele. No caso do Garrincha, eu confesso que não foi exatamente o Garrincha o meu primeiro interesse. Eu queria fazer um livro sobre alcoolismo. Esse era o meu interesse. E aí, eu não queria uma pessoa que tivesse, uma pessoa fraca, vencida pelo álcool, que, sabe, que nunca tivesse tido nada. Eu queria uma pessoa vencedora, uma pessoa fortíssima, que tivesse destruída pelo álcool. Aí, me veio o Garrincha imediatamente à cabeça. Eu sou alcoólatra, não bebo há 22 anos. Parei de beber no ano de 88. Esse livro, eu tive a ideia de fazê-lo em 1993. Tinha, talvez, cinco anos que eu tinha parado de beber. Se eu não tivesse parado de beber, em 88, eu não estaria aqui. Já estaria enterrado há mais de 20 anos. Então, esse é um assunto que me interessa muito. Porque aconteceu comigo e porque eu passei a me interessar por ele. Eu passei a estudar, passei a aprender toda a teoria do alcoolismo, considerando isso que é a prática que eu já tinha. E me considerei, por isso, muito capacitado para fazer esse livro do Garrincha. Pelo fato de saber as perguntas, saber o que perguntar às pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que eu me orgulho muito desse livro é ter conseguido determinar com grande dose de exatidão, na minha opinião, quando que realmente o Garrincha se tornou dependente de álcool. Eu calculo que tenha sido por volta de 1965. Ele já com 32 anos. Até então, ele bebia muito. Sempre bebeu. Desde criança, sempre bebeu. Mas durante muitos anos, isso não fez muita diferença no comportamento dele. Atrapalhou profissionalmente aqui e ali. Fazia com que ele sumisse de vez em quando, faltasse aos treinos do Botafogo, né? Enfim, ficasse meio fora do ar durante algum tempo. Mas ainda não era uma coisa completamente sem volta. Aos 32 anos, 33 anos, 65 por ali, 1965, ele já não conseguia funcionar mais sem o álcool. Ou seja, se ele não bebesse, ele passava mal fisicamente. Então, eu tinha que beber cada vez mais. E como que eu já terminei isso? Conversando com uma quantidade enorme de jogadores que jogaram com ele, conviveram com ele, viajaram com ele e dormiam no mesmo quarto que ele. E sabiam como ele era de manhã. Eu perguntava assim, como é que era de manhã? Você acordava com o Garrincho lá no quarto do hotel e aí o que vocês faziam? Desciam para tomar café, o Garrincho já enfiava, pegava logo uma garrafa, coisa parecida. Então, durante, houve uma grande coerência nessas respostas todas, durante muitos anos. Não, desciam para tomar café, o Garrincho ia também, ia, tomava direitinho, não sei o quê. A partir de certo momento, o Garrincho já não ia tomar café. Já enfiava a mão debaixo da cama, já tirava uma garrafa e mandava uma, entendeu? Porque se não bebesse, não conseguia aplacar os chamados tremores, os assínios de abstinência. Então, quer dizer, esses assuntos me surgem com muita naturalidade. Quando eu decido que eu vou trabalhar com esse ou aquele personagem, eu dou uma volta aqui por esse apartamento para procurar material sobre ele. No caso da Carmen, por exemplo. O que eu tenho, sobre a Carmen Miranda para começar o trabalho, entendeu? Aí eu descubro que tem todas as revistas da morte dela, que eu trouxe da minha família, que é corto, quando é assinou tudo, eu trouxe comigo. Tem todos os discos que a Carmen gravou, eu já tinha. E tem uma boa parte dos filmes e muitos recortes avulsos. Aí eu vejo, até parece que eu estou me preparando há anos para fazer essa biografia da Carmen Miranda e só agora que eu descobri, né? Só agora que ela soprou para mim, olha, cara, está na hora de fazer a minha biografia. Mamã, mamã, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Dá a chupetar, dá a chupetar, dá a chupeta para o bebê não chorar. Dorme, filhinho, do meu coração, pega a mamãe, vem entrar no meu cordão, que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é a tafosa de um marido, é o boasal, mamãe, mamãe eu quero, mamãe. E não descanso enquanto não encontro a informação que eu estou procurando, a fonte que eu estou procurando, posso levar dois anos atrás de um sujeito que tem uma coisa para me dizer, eu acho que ele tem uma coisa para me dizer, esse sujeito ninguém mais sabe onde ele está, não sabe nem se está vivo, nem onde mora, nem o telefone dele, mas um dia, se ele estiver vivo, eu vou encontrar. É encontro, é espetacular. Isso na biografia. Mas, em outros assuntos, eu acho que eu posso tratar como ficção, como nesse romance, por exemplo, Era do Tempo do Rei, que é um romance que se passa em 1810, dois anos depois da chegada da corte portuguesa ao Rio, com o menino Dom Pedro, o jovem presidente Dom Pedro, como protagonista, e o Leonardo, personagem fictício, que eu pedi emprestado à memória do senador de milícia, e botei o Leonardo e o Pedro nas ruas do Rio em 1810, fazendo milhões de estrepolias e interagindo com pessoas da vida real, como o pai dele, o príncipe regente Dom João, a princesa Dona Carlota Joaquina, e o major Vidigal, o chefe da polícia, e outros personagens fictícios, como capoeiras, como diplomata inglês, enfim, uma série de pessoas que eu botei. Aí sim, quer dizer, é uma ficção, é uma criação livre, eu posso inventar a Bersa, mesmo assim, como eu não tenho muita imaginação para inventar, eu sou obrigado a fazer uma alta pesquisa. Então, para fazer esse livro, eu passei um ano lendo sobre a chegada à corte, livros do século XIX, uma série de coisas, enfim, devo ter lido uns 50 livros para poder fazer esse livro. Se quiser publicar um livro meu em Braille, eu vou ficar orgulhoso. Se quiser publicar em javanês, vou achar ótimo. Se quiser publicar em e-book, também está tudo bem. Eu não tenho o menor interesse, nem necessidade, de ler um livro nesse formato. Agora, eu já tenho livros, já que vão sair nesse formato brevemente. Um livro sobre Flamengo, está sendo preparado para esse formato, e um livro, uma coletante de artigos sobre literatura, que saiu agora há poucos meses, chamado Leitor Apaixonado. Vai sair também pela, em digital, pela Companhia da Letra. Ou seja, eu não me incomodo, pessoalmente, continuo preferindo o livro com papel, de preferência amarelado, de preferência aquele cheiro de fungo, e com ácaros. Tem alguns livros que são tão que isso, bem que eu sou até amigo dos ácaros. Eu cuido dos ácaros, pessoalmente, são ácaros até de estimação. O entrevistado do nosso próximo programa também é mineiro. Foi criado para ser pastor. Tornou-se jornalista, poeta, cronista e professor. Eu acho que eu aprendi muito mais sobre o Brasil, olhando o Brasil de fora para dentro, do que às vezes aqui dentro. E o Maranhosa é tão importante ou mais que James Joyce. A Clarice Lispector é mais importante que Virginia Woolf e que a maioria das romancistas que existem. As vanguardas têm várias virtudes, mas têm um defeito básico. As vanguardas são todas utópicas. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal